Bom, hoje a bola vai rolar novamente no Estádio Lacerdão. O central vai receber a equipe do Náutico e o time deve ter pelo menos uma estreia. O treino final para o confronto de hoje foi no Estádio Lacerdão. Local do confronto onde a Patativa busca a reabilitação no hexagonal, depois de perder na estreia para o Santa Cruz. E é o fato de jogar em casa que traz uma esperança a mais de vitória. Aqui a Patativa se mantém invicta. Em oito jogos venceu seis e empatou duas. E para manter a invencibilidade em casa, a Patativa reforçou a defesa. Contratado junto ao Vitória da Conquista, que estava disputando a Copa do Nordeste, o zagueiro Everton deve fazer sua estreia hoje. Desde a minha chegada, eu vim buscando meu espaço. É uma disputa sadia aqui entre nós jogadores e agora Deus está me abençoando, que está tendo a oportunidade de amanhã começar como titular. Eu estou preparado e a gente sabe que é um jogo de detalhes, onde a gente vai ter que ter o mínimo de erros para que a gente possa sair com o resultado positivo. Bom, o jogo está confirmado para as oito da noite no estádio Lacerdão.